Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha que maravilha eu trago para vocês hoje um maravilhoso aromatizador e repelente para deixar você, a sua casa e a sua família livre de pernilongos. Realmente, olha, isso aqui é maravilhoso, vai espantar todos os pernilongos. Para você pode colocar no banheiro, você pode colocar na sala, aonde você estiver, você coloca esse potinho, não vai ficar um pernilongo. Muito fácil de fazer, então bora lá! Para isso, você vai precisar de um potinho que você tiver aí, pode ser um vidro, você vai precisar também de um algodão, pode ser um disquinho ou qualquer outro algodão. Você vai precisar também de sal grosso, sal de churrasco. Você vai precisar também de cravo da Índia. O cravo da Índia é um ótimo repelente. Vamos precisar também de citronela. Isso aqui é um aromatizador de citronela maravilhoso. E também vamos precisar de óleo de eucalipto. Algumas gotas de óleo de eucalipto para a gente fazer um maravilhoso repelente e aromatizador ao mesmo tempo. Aqui, ó, vou colocar o meu algodão dentro desse potinho, bem no fundo do potinho ou do vidro que você tiver. Vou pegar aqui um punhadinho de cravo da Índia. E vou colocar aqui, ó, dentro do potinho, bem em cima do... onde eu coloquei o algodão. Então, ó, vou pegar um punhadinho e coloco em cima do algodão, desse jeito. Muito fácil. Então, agora, ó, vamos pegar aqui o sal grosso, sal de churrasco, e vou encher o meu potinho com esse sal de... com o sal grosso. Mas tem que ser o sal grosso, porque ele não derrete. Então, ó, enchi o meu potinho aqui com o sal grosso. Vamos ajeitar aqui para ficar bem certinho. E ficou assim. Agora, ó, vou pegar aqui o meu desinfetante aqui, ó, de citronela. É uma essência, um cheiro maravilhoso e a citronela é um ótimo repelente. Então, agora, eu vou preencher aqui, ó, vou colocar bastante desse... dessa citronela aqui, ó, nesse potinho. Até umedecer todo o sal grosso com a citronela. Como vocês podem ver, ó, o meu algodão ficou todo umedecido com a citronela. Agora, eu vou pegar aqui, ó, mais um pouquinho do cravo da Índia, e vou colocar por cima aqui, ó, alguns grãozinhos de cravo da Índia, espetado aqui no meio do sal. Bem fácil de fazer, gente, rapidinho, mas olha, tem um resultado maravilhoso. Então, é só você ir colocando aqui os cravinhos, não precisa ser muito, e ficou assim, ó, ficou desse jeito aqui, ó, os cravinhos espetados. Agora, eu venho com o meu óleo de eucalipto e vou colocar umas gotas por cima aqui, ó, o... Coloquei aqui, ó, as gotinhas do óleo de eucalipto e ficou assim, ó, o algodão, ele absorve a citronela e o óleo de eucalipto. Com isso, vai saindo aquele aroma maravilhoso do eucalipto com a citronela e o cravo. O perfume é maravilhoso, só que os pernilongos e os mosquitos, as moscas, odeiam esse cheiro. Então, gente, vale a pena fazer, porque olha, deixa na sua cozinha aí, num cantinho, no seu banheiro, aonde você quiser deixar aquele cheirinho maravilhoso, você coloca. E com isso, os pernilongos e os mosquitos, as moscas, desaparecem. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra receber novos vídeos. Tchau, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus. Beijo! I never made it But I know what it takes I'm uninvaded By a mix of emotion But I never made it